A cobra não tem pé A cobra não tem pé A cobra não tem mão A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pés Como é que a cobra sobe com um pezinho de limão? Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole A cobra não tem pé A cobra não tem mão A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe com um pezinho de limão? Como é que a cobra sobe com um pezinho de limão? Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole Ela se estica, encolhe, seu corpo é todo mole